Tchau a tutti! Como nós gravamos, como nós fazemos os nossos vídeos por YouTube? Eu acho que tem muita gente aí que tá querendo se aventurar a ser YouTuber também, porque começou, ó, pergunta no Instagram, pergunta no próprio YouTube, né? Gente, que equipamento que vocês usam? Do editor lá, né? É, que tipo de editor? Quem que edita os vídeos? Então a gente tá recebendo muitas perguntas e até sem comentar. A gente faz um vídeo falando sobre esse assunto, né? Então nós vamos fazer um vídeo, né? Vamos te mostrar os nossos segredos, que não são tão assim segredos, as técnicas que a gente usa, os equipamentos que a gente tem, né? E como nós fazemos os nossos vídeos por YouTube. Vamos contar tudo! Então já vamos diretamente para os equipamentos, né? Quais as ferramentas que nós utilizamos para fazer as imagens que vocês veem nos nossos vídeos, né? Obviamente que é aquele básico padrão que é um celular. Gente, você não precisa de muita coisa para começar a gravar um vídeo. Esse aqui, ó, é um Samsung de 2017. Então olha só! Foi o primeiro celular, esse daqui mais um Samsung que a Cristine tinha, que não era Samsung de primeira linha, né? Aquele stop, não. Era Samsung de segunda linha, mas foram os primeiros aparelhos que nós utilizamos para começar a gravar imagens e começar a fazer os vídeos para o YouTube. Depois a gente comprou esse aqui, ó. Mostra aqui, amor. Que foi o iPhone. Eu comprei esse iPhone 11, que foi o primeiro que a gente utilizou. E esse iPhone que a Cristine está usando para fazer essas imagens, que é o iPhone 12 dela. Então assim, não precisa ter equipamentos maravilhosos, uma câmera super ultra. Não! Usa o que você tem na mão para você começar a fazer os vídeos. Depois dessa ferramenta básica para gerar vídeos, uma outra coisa que a gente comprou, mostra aqui, amor. Foi a GoPro. GoPro para fazer imagens debaixo d'água, para fazer imagens com movimentos bruscos ou muito rápidos. Essa GoPro, gente, é uma GoPro Hero 7, né? A GoPro já está na GoPro 10, para você ter uma noção. Mas essa Hero 7 aqui serve muito bem para a gente. Vocês veem aí nossos vídeos de praia, de alguma coisa, que tem imagens debaixo d'água e fica muito bacaninha. Depois a gente comprou esse carinha aqui também, ó. Mostra aqui, ó. Que é o droninho, né? Que você sabe que ele até é a árvore, atropelou ele uma vez e tal. Esse é o DJI Mavic Mini, o Loon. A versão de entrada, aquela mais barata da DJI, tá? Porque depois, né, como a gente grava cidades, a gente grava esse tipo de coisa, é legal você ter um panorama, você ter imagens aéreas, mas para você que vai começar a gravar vídeos no YouTube, gente, você não precisa nada além de um telefone celular. E nós completamos dois anos de canal Tenda Tuto. Vocês que acompanham a gente, né? Tem gente que acompanha a gente desde o começo, lá do primeiro vídeo. Vocês lembram que no fundo era o quê? Uma estante, que eu já estava cansada daquela estante atrás da gente, a gente gravando vídeo ali. Então, isso é mais um exemplo, né, de para você começar, não precisa ter tanta coisa. Agora que a gente conseguiu, né, depois de uns três meses, né, que a gente comprou, fez esse estúdiozinho aqui, montamos esse estúdio, né, mas também com pouco, tá? Não gastamos quase nada, porque a gente comprou esse para-vento aqui, que é esse fundo escuro aqui, que foi 40 euros. Essa luminária, que foi 10 euros. As cadeiras a gente já tinha, compramos as almofadas, a plantinha a gente já tinha, compramos esse live, essa luz, né? Light. Três meses também. Três meses, né? Então, assim, tem pouco tempo que a gente montou aqui para poder a gente gravar, né, fazer nossos vídeos aqui de entrevista, passar informações para vocês, porque a maioria dos vídeos a gente faz também, né, mostrando cidades, vídeos externos, como o Felipe mostrou, né, todos os nossos recursos que a gente tem para gravar, imagens aéreas, imagens debaixo d'água, né? E aqui a gente tem nosso estúdio, que é bem caseiro também, né, mas que já melhorou. Então, assim, não precisa de tanto para você começar, né, a gravar, produzir seus vídeos, como a gente está fazendo. Nós já falamos para vocês de todos os equipamentos que a gente utiliza para fazer as imagens, né, para gerar as imagens, né, GoPro, drone, enfim. Mas, e depois, para reunir tudo isso, para colocar trilha sonora, para produzir todos os efeitos, né, a edição, o que, né, qual, o que não, qual programa que a gente utiliza para editar, e quem que edita? Ó, vou te mostrar ali quem que edita, olha só, olha lá, ó, quem edita os vídeos aí, ó. A nossa diretora de edição aí, ó. Gente, quando eu vou editar vídeo, vocês nem imaginam, eu fico sozinha, falo, Felipe, vai para lá, vai para lá. Eu saio mesmo, porque senão o pau quebra. Me deixa sozinha, concentrada, porque realmente tem que ter muita atenção, né, são muitos detalhes, né, então eu prefiro ficar sozinha, quietinha no meu canto, para depois ele ver o resultado. Mas, gente, falando sério aqui, são mais de, não, hoje são 277 vídeos, né, produzidos e editados e postados, né, são quase 300 vídeos, gente, imagina, e onde eu edito esses vídeos, né, a gente filma, né, a gente grava no celular, né, e edita no celular, né. Como é que é? É. Ah, você não edita no computador, não? Não, não edito no computador, nem no notebook, nada disso. Você vai, nós vamos fazer 300 vídeos no canal. Exatamente. E tudo feito e editado no celular. Tudo no celular. Gente. E a gente usa esse aplicativo aqui, ó, Viva Vídeo. Esse aqui, ó, esse laranjinha aqui, ó, Viva Vídeo. Peraí, peraí, peraí. Desde que a gente começou, desde o primeiro vídeo, né, que a gente gravou, até hoje, a gente usa esse aplicativo aqui, que aqui, ó, você tem os vídeos, né, você seleciona os vídeos e faz toda a edição. Aí vai seguindo como um programa de edição mesmo. Tudo aqui no celular. Tá vendo? Ah, seleciona o Vídeo. Esse aqui é o de hoje, ó. É o de hoje, ó. Vocês já estão vendo. Então, a gente faz tudo aqui. As músicas. Música, né, trilha sonora, todos os efeitos. Esse aplicativo aqui, ele é gratuito, né, tanto que a gente começou com ele gratuito, mas você também pode pagar sem um cliente VIP pra ter alguns, né, alguns efeitos, alguns recursos a mais. E não aparece propaganda também. É, tem isso também, né. Então, assim, é... Pra quem tá começando, você recomenda? Com certeza. Olha, a gente tem vários, né, editores de vídeos maravilhosos, mas eu acostumei tanto com esse, né, já sei, já tenho um jeitinho dele, já faço todo, né, já sei mexer nos efeitos e tal. Como é que ele chama mesmo? Viva Vídeo. Viva Vídeo. Viva Vídeo. Mostra a cara dele de novo aí pro pessoal. Deixa eu mostrar aqui. Gravar bem. Pera aí, vou mostrar bem, ó. Tá, gente, então isso aí, ó, é nossas dicas pra você que quer começar a ser um youtuber. E uma outra coisa, eu nunca editei vídeo, tá, gente? Não fiz curso, nada disso, né? Até começar o canal Tender Tudo, eu não sabia editar vídeo, não sabia mexer com isso, não. Sou artista plástica, trabalho na área de artes, né, claro, né, criação, a gente, né, gosta muito, então tem mais facilidade de fazer. Mas aprendi sozinha, descobrindo, e cada dia a gente vai descobrindo um efeito, né, uma coisa diferente, uma coisa nova. E eu sou prova disso, que ela não sabia editar mesmo, não, né? Não sabia editar nada, foi amarretada, foi aprendendo. É trabalho, é muito trabalho, né, dedicação. E quanto tempo que você demora pra editar um vídeo nesse programa? Olha, depende do vídeo, né, um vídeo, por exemplo, de entrevista é mais rápido, porque não tem tanta, não tem trilha sonora, não tem tanto efeito, né, mas um vídeo de cidade, por exemplo, né, que você tem que juntar imagem aérea, ou às vezes, né, imagem da GoPro, debaixo d'água, né, imagem, né, você passando informações, mostrando a cidade, enfim. Quanto tempo. Então, assim, esses vídeos de cidade, gente, mais ou menos umas 4, 5 horas, tá, pra editar um vídeo, dependendo, né, do tempo. Vai até rápido, eu acho até rápido. 4 horas pra editar um vídeo, com quantas, gente, às vezes a gente chega a filmar mais de 40, Ah, é, verdade. 40 vídeos, né, amor? Verdade. E você juntar, botar em ordem. Colocar em 10 minutos, né, 15 minutos, dependendo da informação. É, de cidade não, né? Até um pouquinho mais, né? De cidade vai até quase meia hora. De cidade vai até meia hora, né? Pois é. Mas vídeos de informação, ou vídeo de, 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 de coisas, igual a gente tá fazendo agora, né, informação, entrevista, Aí é um pouco mais fácil, é menos tempo, é mais rápido, mais vídeos de cidade e tal. E tudo no programinha ali, como é que chama? Tudo nesse Viva Vídeo. Cadê? Mostra ele de novo aí. Mostra ele de novo aí. Vamos fazer propaganda do... Porque eu sei que tem muita gente que pergunta isso pra nós, porque tá querendo começar a gravar vídeo, né, os canais de vídeo aqui da Itália tão multiplicando igual o coelho. Cada dia aparece mais, né? Eu acho isso bacana que quanto mais olhares diferentes da Itália... Mais informações diferentes também sempre agregam, né? Com certeza. Mas assim, a gente falar por mim e por Felipe, né amor? Por nós dois, nós amamos fazer os vídeos, né? Eu amo editar os vídeos, mesmo que dá tanto trabalho pra gravar, né? Às vezes a gente repete três, quatro vezes, né? A mesma cena, mas a gente ama fazer... E outra coisa que eu vou contar... Carinho muito especial. E outra coisa que eu vou contar pro pessoal aqui. Tem que gostar. Tem que gostar, porque no peso que você vai ganhar dinheiro com esse negócio de outubro, essas coisas... Isso aí é um pouquinho de ilusão, né? Isso é muita ilusão, mas não é pouca, não. É muita ilusão, tá? Eu e Cristina, o canal, depois de dois anos, é logicamente que a gente também não tem tanta visualização. Quando o canal tem muita visualização, gera mais plana, né? Mas isso demanda muito tempo, né? A gente tem dois anos de canal. A gente alcançou, mês passado, um milhão de visualizações no total do canal. E... Graças a Deus! E, gente, eu vou te falar, a graninha, o... a... Como é que eu vou dizer? A gorjeta. A gorjeta. A gorjeta que o YouTube dá pra gente não custeia nenhum vídeo de viagem que a gente faz. Nem passeio. Nem passeio. Não custeia, tá? Por exemplo, a gente vai lá filmar Varese, ou Parma, ou Milão, ou Trento, né? Um custo nosso pra ir num lugar desse filmar, o que o YouTube paga pra gente num mês não paga o custo de uma viagem dessa pra gravar uma cidade. Então, você tem que fazer porque você gosta, porque você acha legal. Não se iluda com esse negócio de que você vai vir pra Itália, vai virar YouTube, vai ganhar... Fica milionária. Ô, coitado. E um detalhe, uma dica muito importante que, pra mim, é a alma do canal, né? Mas vão ali pra fora que tá muito quente aqui, vamos pegar um arzinho na varanda, que aqui tá quente pra Dedéu, gente. Tá quente pra Dedéu. Aqui ficou até a melhor imagem. Ficou? Que bom. Uma coisa que eu queria te dizer. É bom que você tenha referências, né? Porque você, por exemplo, você mire numa pessoa pra começar seu canal, mas seja você. Não queira copiar um canal, copiar o jeito de ser de uma pessoa ou de um casal ou... De quem quer que seja. Entendeu? Ah, eu quero criar um canal de vida na Itália, vida em Portugal, um canal de culinária, um canal de videogame, um canal de filme... Sei lá. O que você quiser fazer. Seja você. Faça com que o canal tenha a sua assinatura e tenha as suas características. Entendeu? Não queira... Ah, vou fazer um canal parecido com o canal do fulano e tal. Não... Te aconselho. Não faça isso. Faça o seu canal com a sua assinatura, com o seu jeito de ser, com a sua cara. Desse jeito, você nunca vai errar e você nunca vai ter dificuldade em fazer os seus vídeos. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, você está sendo você, né? Você vai fazer um canal não é pra agradar todo mundo. Você vai passar informação pra quem for útil, pras pessoas que quiserem. Então, seja você. Que o seu canal tenha a sua assinatura, a sua cara e não seja cópia de qualquer outro canal. Então, e o método que vocês utilizam? A gente recebe muito essa pergunta também, né? O que vocês fazem pra gravar? Tem roteiro? Vocês escrevem um roteiro? Não tem roteiro? Como é que é? Então, gente, quando a gente faz gravações em cidades, né? A gente faz, lógico, a gente faz um roteiro, a gente estuda um pouco sobre a cidade, sobre os monumentos, sobre todas as informações que a gente vai passar. A gente faz esse roteirinho e faz os vídeos, né? Grava lá na cidade e também aprende lá no local, na hora, né? A gente descobre, né? Os lugares, as coisas que a gente vai descobrindo na hora também. Mas a gente faz o roteiro. Agora, vídeos assim que a gente faz de entrevista, vídeos que a gente passa informações do nosso dia a dia, informações sobre a Itália. Então, assim, a gente não faz roteiro, não, né? Sai, assim, da nossa alma mesmo, do nosso coração, né? A verdade, né? O que a gente passa aqui, as nossas experiências. Então, assim, sai naturalmente. Então, respondemos suas dúvidas, explicamos como que nós gravamos os nossos vídeos. Mas, se tiver mais dúvidas, né? Escreve aí, comenta aí que a gente vai responder, né? Sim, contamos tudo. Aqui a gente não esconde nada. A gente conta... Parla de tudo. É, como que a gente grava, você viu o que a gente utiliza, editou, tudo. Aí você ficou sabendo de tudo. Pois é. Ah, não posso esquecer. Esse vídeo foi até, assim, um pedido especial, né? De uma seguidora que é, assim... Gente, ela tá com a gente desde o começo. Assiste todos os vídeos. Vou falar que são todos, porque ela deixa comentário em todos. Deixa comentário em todos. E não é um comentário qualquer, não. É um comentário, assim, não é um texto. Um jornal. Um jornal. Fala todos os detalhes do vídeo. Gente, eu tenho que mandar um beijo especial pra Fernanda. Fernanda Ida Mazukele, de Salvador. De Salvador. Só terapolitana ainda, por cima. Beijo, Fê. Muita gente, gente, quis saber, perguntou e tal, né? De como que a gente faz. Mostra aí como é que vocês gravam o material que você usa. Em especial a Fernanda, que ela já vinha perguntando isso já há um tempão, tá? Tá aí, Fê, ó. Esperamos que vocês tenham gostado. E, repetindo, se tem mais alguma dúvida, escreve aí que a gente te responde. Ah, e se tem ideias também de novos vídeos, né? De outros conteúdos. Deixa aí também. Deixa aí. A gente procura fazer, né? Tem muitos vídeos do canal que foram feitos por ideias de vocês, nossos seguidores, tá ok? Verdade. Como sempre, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, tem de tudo. Fale pros seus amigos, divulgue nosso canal. Gente, isso só ajuda... Compartilha. Ajuda a gente a crescer, porque a gorjeta do YouTube tá rolando. Segue a gente também pelo Facebook e Instagram. E no Instagram, ok? Um bate. Continua conosco, porque aqui... Tem de tudo!